Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 11 da NFL. Não só o preview, mas também vou responder as perguntas enviadas pelos apoiadores. Tem várias questões aqui interessantes pra gente debater. E digo a gente porque eu estou aqui acompanhado do meu amigo Caio Miari, editor do The Score. Ele é um cara que, assim, vocês estão escutando o podcast. Até não lembro se eu botei pra gravar o vídeo aqui. Não botei, bom lembrar agora. Não perco o resto. Mas o Caio, ele está com uma touca de Tennessee. Ele estava com um casaco do New York Giants. Ele tirou o casaco do New York Giants e está com uma camisa do Green Bay Packers. Então o cara é um múltiplo... Sei, um... Outdoor pra vários times. Basicamente aquelas camisas de times do interior que tem um milhão de patrocínios. É o Caio Miari. Caio, como é que você está? Muito frio, hein, Toronto? Fala, Gabriel. Está frio. Muita neve. A neve vem cia desse ano. Pode até interferir um pouquinho no jogo dos Bills. No final de semana a gente vai falar mais pra frente. Mas tudo certo. Sou um cara que gosta de todos os times, né? Não tem nenhum time preferido. Você falou em vários times. Não citou o Buffalo Bills. Que não é o meu time preferido. É que você justamente não coloca nada do Buffalo Bills pra enganar, né? Porque é o seu time, Caio. Pô, não sei se sabe. Qual o time que você foi ver jogo esse ano? Buffalo Bills. Então. Ainda que era de novo. Ainda que era de novo. Se chegar na final de conferência dos tips, eu vou. Aliás, o Caio, uma das grandes decepções, ele não ter feito o vídeo gritando Bora Bill no jogo do Buffalo Bills. Falta o coragem. Falta o coragem. Uma grande de uma pipocada. Agora vai estar tão frio que ninguém nem vai notar, né? E aí já acabou mesmo. Já acabou. Meme hoje em dia tem a vida útil ali de muitas vezes horas. É, mas quando eu fui realmente tava meio que no auge, hein? Tava meio que no auge, hein? É. Amarelou. Amarelou. Sem jeito. Teria sido bem legal. Mas, enfim. Vamos começar hoje pelas perguntas. Quero dar uma sacudida aqui no nosso preview. Da rodada, né? Então eu mandei uma mensagem para os apoiadores. E se você não é apoiador ainda, eu peço que você pelo menos considere. Se você puder, planos de R$14,00 por mês já te dá acesso a dois podcasts extras por semana. Duas newsletters, sorteios. E você vai ajudar ainda a manter o podcast Cara dos Esportes, o principal, no ar. Então tem desconto pra quem assinar por Pix, né? Fazendo um plano ali de seis meses ou um ano. E, por exemplo, hoje você poderia ter mandado sua pergunta pra participar aqui do podcast. Então, o link tá na descrição. Confere lá. Vamos começar pelas perguntas, Caio. Que só mandou várias aqui, interessante. Teve um pessoal que mandou duas. Eu não sei se dá pra responder as duas de cada uma. Mas pelo menos uma de cada um que foi enviada eu vou responder. Vou começar... Vou começar por qual? Tem duas perguntas de playoffs que eu vou compor na mesma. Uma do Belmiro Galo. O Doutor Galo. Que estava torcedor dos Vikings. E estava no jogo Bills e Vikings desse domingo. Absoluto. Tem um jogo que você poderia escolher. Estaria lá no alto. Jogos de temporada regular. Ele fez a seguinte pergunta. E o Elton Aragão também fez uma pergunta sobre os playoffs. A pergunta do Galo é... Qual o mais provável de acontecer? Os sete primeiros times da NFC de hoje chegarem nos playoffs? Ou os sete primeiros times da NFC de hoje chegarem nos playoffs? Ou seja, o cenário atual dos playoffs, qual tem maior probabilidade de se confirmar após o fim da temporada regular? A pergunta do Elton é o nosso palpite para os playoffs nesse momento aqui, antes da semana 11. Mas começando pela pergunta do Doutor Galo. Para mim a resposta aqui é bem fácil, Caio. O mais provável de acontecer é o da NFC. Com certeza. De continuar o que está do jeito que está. Porque é uma conferência mais fraca. Você olha para os times que estão hoje no... Que estariam indo para os playoffs hoje. Você não vê muitos times que oscilam tanto ou que podem acabar despencando demais. E quando a gente olha na conferência americana... Por exemplo, é difícil acreditar que os Patriots vão conseguir ter a força suficiente para chegar até lá no final. O próprio New York Jets com o Zach Wilson, não sei se a gente confia. E tem alguns outros times na conferência americana que estão vindo numa ascensão boa. Então, por exemplo, o Los Angeles Chargers, eu ainda acredito que se eles ficaram um pouquinho mais saudáveis nessa segunda metade da temporada, eles podem fazer alguma coisa. O próprio Cincinnati Bengals, enfim. Então, eu acho que a NFC, o que a gente tem hoje, é mais chance de ir para os playoffs do que a conferência americana. É, eu acho que as duas mudam. Não apostaria que nenhuma das duas será essa configuração. Depois vai a gente passar para a pergunta do Elton. Mas claramente é a NFC, né? Porque a NFC, Patriots e Jets, matematicamente, vai ter uma hora que um desses dois times da EFC Leste vai cair. Por exemplo, tem o Bills que jogou um ou dois jogos só dentro da divisão até agora e vai enfrentar essas equipes. Então, matematicamente... O Buffalo Bills ainda joga contra Jets e Dolphins em casa nessa temporada. Então, para mim, é fácil a EFC, eu acho que vai mudar ali e provavelmente vai mudar até nos campeões de divisão, né? Porque eu acho que o Buffalo Bills recupera o topo ali da EFC Leste. Na NFC, né? Eu não sei se eu falei os times, né? Na EFC, nesse momento, Chiefs, Dolphins, Titans, Ravens, Jets, Bills e Patriots. Na NFC, Eagles, Vikings, Seahawks, Tampa Bay, Giants, Cowboys e 49ers. A minha projeção da EFC é bem difícil da EFC. Eu acho que o Bengals entra no lugar do... Vou concordar com a projeção aqui do Elton, porque ele colocou Kansas City Chiefs, Ravens, Bills, Titans. Wild Card, Dolphins, Bengals e... Como é que acho que faltou uma? Ah, não. Ele ficou em cima do mundo. Botou Patriots e Chargers disputando a última vaga. Eu acho que é Dolphins, Bengals e Chargers no Wild Card. Eu acho que o Jets, por melhor que seja a defesa, você ter que carregar o Zeke Wilson aos playoffs é complicado. Então, acho que é basicamente isso, né? Patriots, Chargers e Jets brigando por uma vaga. E eu acho que dá Chargers. Eu também. E assim, vale lembrar dos Jets. Eles ainda pegam Dolphins, mais uma vez. Pegam os Bills de novo. Pegam o Minnesota Vikings. São jogos que é difícil você imaginar os Jets brigando com o Zeke Wilson. Eu sei que os Jets aconselham, por exemplo, bater o Buffalo Bills. Mas a gente fala tanto desse jogo como uma surpresa por um motivo. E esse motivo é que o New York Jets ainda não passa aquela confiança de um time que pode chegar nos playoffs, como a campanha indica. Apesar da defesa ser espetacular. Mas eu concordo com você. Eu acho que Chargers e Bengals vão conseguir entrar pelo talento dos quarterbacks. A gente tem visto. E os Chargers, eles ainda não conseguem jogar bem o jogo inteiro. Mas você vê que é só questão de tempo. Ou pode ser só questão de tempo até o time clicar e virar, de fato, um dos mais competitivos da NFL por causa do Justin Herbert. É, aqui no Pro Football Focus, eles colocam os Bengals com o calendário mais difícil até o final da temporada. Mas os Patriots têm o segundo mais difícil. E a diferença é que um time tem o Joe Burrow. E a ausência do Jamal Chase conta muito, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar de fora. Probabilidades aqui de chegar aos playoffs. Eles colocam o New York Jets com uma probabilidade bem alta até. Porque superou 66%. 35% os Pagers, 52% os Bengals e 40% os Chargers. Mas eu iria de Chargers e Bengals. Na NFC, você tem basicamente Eagles. Tudo bem que eles perderam agora. Mas é difícil imaginar que eles vão perder o controle da divisão. Vikings, Eden. Tampa Bay Buccaneers, Eden. Aí você tem o Wild Card aberto. E você tem a NFC Oeste aberta. Eu aqui... Eu acho que o 49ers vai vencer a divisão. Acho que eles vão chegar e vão ultrapassar o Seahawks. Eu acho que a gente tem Seahawks, Giants, Cowboys e Packers. Brigando. Por mais que o Commanders esteja na frente, seja o primeiro fora. Eu não acho que eles têm força para pegar uma dessas vagas. Que tal uma disputa mais difícil do que a gente esperava antes da temporada começar, né, Caio? Então, acho que Seahawks, Giants, Cowboys e Packers... Eu acho que os Packers vão aos Pagers. Eu acho. Eu acho que também tem muita chance. Porque eles precisam de um dos... Entre esses três times, Giants, Cowboys e Seahawks, um cair muito de rendimento nessa segunda metade da temporada. E eu diria até que os Giants são os maiores candidatos a isso. Mas eu consigo ver o Seahawks também. E um pouco menos o Cowboys. Eu acho que o Cowboys, por ter um quarterback mais estável, que é o Dak Prescott. Por mais que ele... Ele vem fazendo uma temporada pior do que do Dino Smith e do Daniel Jones. Talvez o Daniel Jones seja exagero. Mas também não está tão distante. Mas é a questão que o Dak Prescott, a gente tem mais evidência dele jogando ao longo dos anos em alto nível do que esses outros dois. E... Eu acho que o Packers vai pegar uma dessas vagas aí do Wild Card. É, e só... Se a gente olha, por exemplo, os quatro times que estariam de fora, né, logo depois do Wild Card hoje. Commanders, Packers, Falcons e Cardinals. O Commanders, a gente ainda não confia de verdade nesse time. Porque a gente nem sabe ainda se o Heineken vai continuar sendo titular. O Imperial está talvez considerando a voltar com o Carson Wentz. O outro é o Green Bay Packers, que falta um pouquinho de material humano e está sendo altos e baixos. Vamos ver como é que esse time agora vai, depois dessa vitória, contra os Cowboys. E depois é Atlanta, Falcons e Arizona Cardinals. Os Falcons, a gente não precisa nem falar que não dá para confiar no time atual. E o próprio Arizona Cardinals, que também tem muito altos e baixos com o Cliff Kingsbury. Talvez vai ter que jogar agora com o Trace McSorid de quarterback, porque o Kyler Murray está machucado e o Couto McCoy, a não só já reserva, mas também não está 100%. Então, assim, esses são os quatro times que estão mais ameaçando entrar nessa briga pelo Wild Card. E claramente não são times que dá para confiar. Então, também é por isso que eu vejo essa briga na conferência nacional mais estável, eu posso dizer. Você também acha que o 49ers vence a divisão? Acho que o 49ers vence a divisão. Eu acho que o 49ers precisa de ter mais continuidade, mas eu ainda não confio tanto no Sierra Seahawks. E vale lembrar que quando os dois se enfrentaram, o San Francisco 49ers amassou o Sierra Seahawks. O Sierra Seahawks não conseguiu fazer nenhum touchdown. O único touchdown do time, na verdade, foi field goal bloqueado e tornado por touchdown. Ofensivamente, o Sierra Seahawks não fez nada. Então, eu estou com a Senna. Eu acho que o San Francisco leva a conferência Oeste. E qual dos três Wild Cards você acha que sai, então, para o Packers vai conseguir ultrapassar? Eu já errei tanto palpite esse ano nos Giants, mas eu ainda não consigo confiar no New York Giants. Mas eu até acho que o Sierra Seahawks, mais ou menos na mesma linha que eu sei, ou o Sierra Seahawks ou o New York Giants. Porque, claro, se o San Francisco ganha a divisão, aí o Sierra Seahawks vira uma das vagas Wild Cards. E poderia acabar saindo. Eu não confio em nenhum desses dois times ainda. Vamos passar agora para o Eduardo Schmidt. Ele pergunta se já dá para começar a se preocupar com o Buffalo Bills após as derrotas consecutivas. Você está preocupado, Caio? Com o seu time? Não estou preocupado ainda, não. Tem que falar uma coisa. Nos últimos três jogos, o Buffalo Bills não fez nenhum touchdown no segundo tempo de dois jogos. Foram só 12 pontos marcados juntos no segundo tempo contra o Packers, Jets e Vites. E a gente tem visto o Josh Allen cometendo mais erros do que a gente está acostumado. Mas assim, eu não estou muito preocupado não, Gabriel. Eu acho que os quarterbacks, é normal oscilar e ter algum período com mais erros do que o comum. O time do Buffalo Bills está muito baleado. Tem muito jogador machucado, incluindo o Josh Allen, que não está 100%, a tendência é o time ficar mais saudável. Enfim, tem o apoio da torcida quando chega em janeiro, perto de dezembro. No final do ano é mais difícil jogar em bófila, então o time ganha mais confiança. O Minnesota Vikings tem um bom time. A campanha mostra isso. E o Buffalo Bills fez um jogo muito ruim, em quesito de tomada de decisão, tanto o Sean McDermott quanto o Josh Allen. E o Buffalo Bills esteve muito próximo de ganhar mesmo assim. Até quando o Buffalo Bills está jogando mal, ou eles estão ganhando ou eles estão perdendo apertado. E a tendência é a gente... Hoje eu consigo ver o Buffalo Bills muito mais voltando a querer ser aquele time da semana 1 e 2, do que ser um time que vai entrar em colapso como o Green Bay Packers. Concordo, também não vejo motivo com a preocupação. Eu acho que a atuação contra os Jets foi mais preocupante do que contra os Vikings, que o ataque não foi bem. E assim, o Justin Jefferson não faz a recepção mais improvável da história da NFL, ou o Josh Allen não sofre aquele fumble no sneak ali na última jogada, os Bills venceriam aquele jogo. E a gente não estaria conversando isso. A gente estaria falando que os Vikings, ah, eles perderam, mas mostraram bastante futebol americano e tal. Parabéns para os Vikings e tal. E a gente não teria essa preocupação com o Buffalo Bills. A equipe tem sentido muito a ausência do Jordan Poyer. Antes dele, o Matt Milano também perdeu algum tempo. o Travis White vai voltar eventualmente. Eu acho que vai dar uma consertada nessa defesa. E o Josh Allen é tempo, até ele recuperar ali o... O Mark Wright está fora da temporada. É, também. O Troy Davis White não voltou, né? É aí que tá. Pra mim, se você tem o Troy Davis White nesse jogo contra os Vikings, seria uma história muito diferente. Eu acho que do jeito que o Justin Jefferson jogou, ninguém conseguiria parar ele. Mas o Troy Davis White, obviamente, é o número um que estaria no Justin Jefferson nas jogadas mais importantes, porque ele gosta justamente dessa marcação homem-alme, de acompanhar o melhor wide receiver do adversário, muitas vezes. Então, a volta do Troy Davis White, que deve acontecer a qualquer momento, vai ser muito importante para os Bills. É, se ele tivesse com uma secundária completa, de repente, o Justin Jefferson, ele ainda seria espetacular, né? Mas, de repente, ele tinha oito recepções para 120 jadas, né? Ao invés do que ele teve. Acho que foram dez para cento e... 193. O recorde já caiu, né? Dez, 193 e um... Então, ainda um jogo espetacular, né? Mas, enfim... Não acho que é motivo para preocupação. O André Mariano perguntou... Primeiro perguntou se estava tudo bem comigo. Está tudo bem, André. Obrigado pela simpatia. Como todos sabem, o Brady está invicto depois da separação. A pergunta é... Será que já está na hora dos torcedores de 49ers, Eagle, Chiefs e Bills e outros contenders ligarem para a Gisele e pedirem para ela voltar para o Goult? O que saiu de notícia é que a fila já andou, né, Caio? Então, não sei se tem essa opção, não. Todos os dois, né? Mas, não... Mas, assim... Se eu sou torcedor de todos os outros times da NFL, eu estaria preocupado com o Tampa Bay do Caneiros. Porque seria muito o Tom Brady esse time meio que clicar e fazer uma campanha longa, possivelmente, no último ano do Tom Brady. E, de novo, não é que seria do nada esse time do Tampa Bay do Caneiros começar a jogar bem. A gente já viu esse mesmo time, basicamente, com as mesmas peças chaves, as mesmas peças, não só indo longe, mas ganhando um Super Bowl. E, obviamente, do Brady não dá para duvidar de nada. É, e... Mexendo com os brios do homem, né? Com essa história aí do... Quando que começou esse suposto relacionamento da Gisele com o professor de Jiu-Jitsu? Agora ele vai ter que responder pelo processo lá contra a FTX, né? Porque ele é um dos sócios, então... Tom Brady com raiva não é um cara que eu quero ver. Pela frente. Vamos seguir agora a pergunta do Renan. Qual seria a maior surpresa da temporada em relação a time, jogador e head coach? Caio, enquanto você pensa aí, eu separei a minha resposta. Poderia facilmente ser Miami Dolphins para todas as três. Eu vou de Miami Dolphins em time e head coach. Eu errei com o Mike McDaniel. Eu fui... Eu não conseguia enxergar. E agora eu enxergo um cara que é um gênio ofensivo. Que a gente passou algum tempo e a gente se questiona agora se não era ele o cara por trás do Kyle Shanahan, né? Se era ele realmente que fazia o Kyle Shanahan em especial. Apesar do que o Kyle Shanahan está... Sim, se recuperou depois de um começo ruim e tal. Ainda não. Muito conservador para o meu gosto. Mas enfim. Ele está fazendo um trabalho fantástico, agressivo, criativo. O Miami Dolphins eu não esperava. Como eu não esperava do Mike McDaniel, eu não esperava do Miami Dolphins como um todo. E não esperava do Tua ainda. Só que o Tua ainda é a segunda... Terceira... Não, quinta escolha geral. Do draft. Um cara que a gente tinha uma expectativa relativamente alta. Então acho que a surpresa pelo Dino Smith está jogando tão bem. É maior do que a do Tua. Nenhum dos dois corebacks eu esperava que estariam jogando no nível que eles estão jogando. O Tua para mim é o segundo colocado na disputa pelo MVP. O Dino Smith também não está tão longe, né? Se fosse um top 5 ali, ele teria argumentos para estar dentro do top 5. Mas aí eu acho que o Dino é um pouquinho mais surpreendente que o Tua porque era um cara que a gente estava discutindo. Vai ser ele ou vai ser o Drew Locker no titular, né? Então eu vou. Miami Dolphins para time. Dino Smith para jogador. e Mike McDaniel para head coach. E você, Caio? Para time, eu vou colocar o New York Giants, né? Porque não é nem só o time estar nos playoffs, mas são sete vitórias e só duas derrotas. O time, se você olha para o material humano dos Giants, e você sabe bem demais, Gabriel, como torcedor do time, não é um time que pode ganhar sete jogos numa temporada inteira. Tanto é que, enfim, o New York Giants, você olha, não tem... É um time que está... O Ryan Dabe conseguiu encaixar o time, né? É um time que conseguiu... Ele explora o máximo talento de cada jogador, ele sabe jogar no erro do adversário, ele sabe quais são as fragilidades do adversário, ele sabe construir um plano de jogo para isso. Então, a gente poderia meio que quase que dizer a mesma... A resposta toda, igual você usou para os Dolphins e para os Giants, né? O técnico, surpresa, o Brian Dabe. A gente já sabia que o Brian Dabe era um dos caras mais talentosos, tanto é que ele foi muito cobiçado depois do trabalho que ele fez como coordenador ofensivo dos Bills. Mas já tem que dar crédito para ele. Para chegar, ele consegue resgatar o Saquon Barkley, a linha ofensiva dos Giants. Perde o Evan Neal, por exemplo, e continua fazendo um trabalho aceitável. O Andrew Thomas está fazendo um ótimo ano também antes desse destaque. O próprio Daniel Jones vai melhorando. Enfim, se você olha para o grupo de wide receivers dos Giants, muitas lesões e o time ainda se continua jogando bem. Então, eu coloco aí o Brian Dabe e o time de Giants. Agora, um jogador difícil, né? Eu ia falar o Dino Smith, que seria a escolha mais óbvia, mas eu vou colocar um outro jogador, que é o Josh Jacobs. O Josh Jacobs, que escolheu de primeira rodada, né? Quatro anos atrás. Na carreira dele, ele começou muito bem como calor, ele foi só caindo. Os verdes nem exerceram o quinto ano no contrato dele. E aí, esse ano ele está tendo simplesmente uma das melhores temporadas... A melhor temporada dele de longe na NFL. E está sendo um dos melhores running backs da NFL nesse ano. Os verdes já provavelmente têm que estar pensando em renovar o contrato. Enfim, coloco aí o Josh Jacobs como um jogador que está me surpreendendo bastante esse ano. Vamos passar agora para a pergunta do meu chará. Gabriel, bem-vindo. Minha pergunta é... Você acha que essa chegada do Cadeiro Stone por uma escolha de terceira rodada foi muito barata? E acha que ele poderá assumir a vaga de wide receiver um dos Chiefs? Acho que é cedo para dizer isso. Eu achei que... Eu entendi por que ele custou apenas uma escolha de terceira rodada, né? Tendo sido uma escolha de primeira rodada há pouco tempo. Mas ele nunca conseguiu jogar nos Giants. Mas também tem uma escolha de sexta rodada, né? Foi terceira e sexta. É, é verdade. Tem esse troco aí. Eu achei que foi uma ótima aposta para o Kansas City Chiefs, né? Porque quando ele jogou com os Giants, ele foi bem, né? A questão é que ele não conseguia jogar. Havia muitas questões sobre o comprometimento dele. E num ambiente que você espera mais dos jogadores, porque é um time que está brigando pelo título, isso pode fazer bem para ele. Eu acho que ele... O wide receiver um dos Chiefs é o Travis Kelsey. Mas ele pode compor esse grupo aí, sendo o Travis Kelsey, o Juju Smith-Schuster e o Cader Stooney. O Marcus Valdez-Kentley está aí como quarta opção, terceiro wide receiver. Ele é perfeito para o Kansas City Chiefs. Ele não é o Tarik Hill. Ele não vai ser o Tarik Hill. Mas ele é a versão... Tem essa expressão em inglês, né? Que é o poor man's... Alguma coisa, né? Que é a versão para a pessoa um pouco mais pobre, né? Então o Cader Stooney é o poor man's Tarik Hill. Ele não é um cara de 30 milhões de dólares. Mas ele é um cara que consegue esticar o campo. É um cara que com a bola nas mãos é muito bom também. Então, eu achei... Assim, claro que ele pode se machucar amanhã e essa discussão ser completamente inútil, né, Caio? Porque o histórico dele de lesões é bem grande. Exatamente. E é mais uma daquela... E ter essa troca pelo Tony é mais uma daquela... A gente tem aquele assunto que a gente já tinha conversado antes, que é os Chiefs, ao invés de buscarem um cara para tentar substituir o Tarik Hill, não. Eles vão atrás de um pouquinho de cada jogador e através de um pouquinho dos caras que eles pegaram, por exemplo, no off-season. Marcus Waldskentling, o Juju Schuster, agora o Tony. Eles conseguem ter um pouquinho de tudo que o Tarik Hill faz muito bem. Claro que o Hill, como é muito mais jogador, mas o ataque dos Chiefs continua podendo usar as mesmas jogadas que usava com o Hill, porque tem alguns jogadores que fazem a mesma função. Claro que não um jogador só, mas vários. E eu acho que o Tony fica muito importante nisso. Como você falou, é muito cedo na caída do Tony. E para mim, o projeto... Assim, a principal temporada do Tony com os Chiefs vai ser para o ano que vem. E, assim, eu consigo ver no ano que vem ele liderando os wide receivers dos Chiefs em recepção. Claro que o Kiosk vai ser sempre o número 1, mas eu gostei muito. E acho que mesmo por uma escolha de terceira e sexta, foi uma troca muito interessante. E vou te falar, não só para o Kansas City Tips, o Gabriel, para os dois lados. O próprio Giants, o Tony, não foi um encaixe em Nova Iorque. E se New York, talvez, mantém ele essa temporada sem trocar, o valor dele despenca e eles não conseguiriam, talvez, nenhuma sexta rodada. Algo parecido que a gente tem visto, por exemplo, no Denzel Mims, lá nos Jets, que tem dois anos que ia ser trocado e acaba não conseguindo. O Tony, claramente, não era o jogador para os Giants. Os dois times saíram ganhando, principalmente com o SEC. Pergunta do Everton. Você acha que com a semana de bye e com mais adaptação do Rolkonsmith, um retorno em breve do Marcus Williams e estreia do David Ojabo, você acha que a defesa dos Ravens pode suprir as deficiências dos recebedores no ataque da equipe? Eu entendo o raciocínio aqui. O ataque está lidando com a ausência do McAndrews, do Rashad Bateman, não tem jogado bem. Então, você compensa com a melhora da defesa. Mas eu não acho que o retorno desses jogadores e a estreia do Ojabo é suficiente. Acho que os Ravens precisam melhorar no ataque. O McAndrews deve voltar, eventualmente. O Rashad Bateman, eu não lembro a linha do tempo dele. Ele está fora da temporada, o Rashad Bateman? Fora da temporada, né? Que é complicado, eu acho difícil. Acho que diminui muito. Mesmo que a defesa encaixe, que precisa encaixar, não tem jogado bem esse ano no geral. Sem um ataque forte, a equipe vai sempre ficar atrás dos outros times, dos pesos pesados da UFC. Eu concordo. A gente fala dos Ravens, a gente está pensando lá nos playoffs, lá na frente. Eles vão estar competindo com os melhores ataques da Nefay. Então, você vai ter que fazer ponto. A defesa dos Ravens, por melhor que ela consiga ficar com o Rocco Smith mais confortável nesse time, com o Ojabo voltando, com o Marcos Jones voltando, não vai ser uma defesa que vai ser boa o suficiente para parar completamente o Patrick Mahomes ou o Joshiak. Os Bills, ou os Chiefs, provavelmente, nos playoffs, eles vão continuar fazendo ponto nos Ravens. Claro que a defesa pode conseguir uma parada específica, algum turnover específico e mudar o jogo, mas os Ravens só vão conseguir estar nessa posição se o ataque produzir. E, claro, o ataque produzir, tendo um dos piores grupos de recebedores da NFL, se não for talvez o pior, atrapalha bastante. Vamos passar para a pergunta agora do Iago. Tendo em vista que alguns times têm duas escolhas de draft e outros estão se descobrindo agora, qual você acha que tem a melhor perspectiva de futuro na NFL? Por exemplo, eu acho o Eagles, visto que é um contender, tem um QB e um adressivos novos, defesa ficando velha, mas tentando se renovar e tem duas picks no próximo draft, uma possivelmente top 10. Para ser contender nível Chiefs e Bills, você precisa ter um quarterback nível Patrick Mahomes e Josh Allen. Eu acho que o Philadelphia Eagles, esse ano, ele é um dos maiores candidatos ao título, está nesse grupo, mas você pensar em médio prazo, o melhor que o Jalen Hurts venha jogando nessa temporada, ele não é um quarterback desse nível. E quando você não é um quarterback desse nível, as suas chances sempre vão ser, o Philadelphia Eagles tem menos margem de erro do que o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs, porque eles precisam montar um elenco perfeito, e parece que eles montaram o mais próximo disso e o Jalen Hurts está jogando muito bem. Vai ser isso quando o Jalen Hurts estiver ganhando 40 milhões de dólares e você vai perder a profundidade? Acho que é uma questão justa. Então, para mim, para ser competitivo ano após ano, é o Chiefs e o Buffalo Bills, e um time que parece que se atrapalha nessa disputa é o Los Angeles Chargers, que continua lidando com lesões, mundo confuso em geral, não usa o melhor do Justin Herbert, porque o Justin Herbert, acho que é um quarterback que tem talento para se incluir nesse debate, mas eu não vejo outro time que seria tão automático um dos favoritos ao título todo ano quanto o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills. Não, concordo com você. Assim, eles estão muito mais para ser um tipo o Baltimore Ravens, um contêiner tipo os Ravens, do que como os Chiefs e o Bills que você falou. Mas é, realmente, não é nem só o futuro dos Eagles, o presente dos Eagles já é muito bom. E o futuro, até mesmo pela troca que a gente fez com o Santos no ano passado, a escolha está só melhorando. Então, tudo indica que vai ser muito bom. Eu queria colocar nesse meio, Gabriel, vem com uma menção, Rosa, ao Chicago Bears. O Chicago Bears, se a gente olha para esse time hoje, eu nem diria que ele entra nessa categoria dos que estão se descobrindo. Eu acho que eles ainda estão uma etapa atrás disso. Mas, assim, esse ano, especificamente as últimas semanas, eles estão vendo algo do Justin Fields que eles esperavam e que eles estavam torcendo. E quando você resolve o problema da posição de quarterback, tudo fica muito mais fácil. Porque agora ele só tem que se preocupar em montar o restante do time. Se fosse o inverso, seria muito mais preocupante. Então, assim, você pega os Bears, é um time que ganhou algumas escolhas extras agora nessa trade deadline. Apesar de ter pagado muito pelo Chase Cripo, o Chase Cripo ainda é um cara novo que deve ficar lá por muito tempo. Os caras que eles pegaram no draft, o Gordon e o Brisker, estão jogando muito bem. Então, vão fazer parte do futuro do time. E os Bears entram nessa próxima off-season com mais de 100 milhões de espaço no teatro salarial. Então, a tendência é o Bears conseguir construir um futuro muito promissor nos próximos anos. Tem um vácuo na NFC, né? Então, quem que vai ocupar esse vácuo, né? Para encerrar as perguntas, Matheus Nogueira perguntou aqui. Se a atual deve ainda draftar um quarterback, mesmo com o Dino Smith jogando razoavelmente bem, considerando uma escolha alta, inclusive, dos Broncos, depende da escolha dos Broncos, né? Porque se você estiver no alcance de um dos top 3 ali, Bryce Young, CJ Stroud, Will Leavis, é uma coisa, né? E também, assim, a gente tem todo um ano ainda pela frente, né? Não tem garantias que o Dino Smith vai manter esse nível. E a gente tem que levar em consideração também todo o histórico do Dino Smith. Eu acho que eles se colocam numa posição, não sei se você vai concordar, Caio, que eles não estão desesperados por um quarterback. Mas se a oportunidade aparecer, eu não acho que eles deviam passar, porque você ter, de repente, o Dino Smith com um quarterback ali, que é mais um projeto, pra você ter aquele plano já mais a médio prazo, pode ser um bom plano também. Então, eu não acho que... Eu acho que eles não estão desesperados, mas também não estão numa posição de abrir mão se a oportunidade cair no colo deles. Eu concordo, concordo com isso, sim. Mas, assim, eu ficaria muito surpreso se o Dino Smith não fosse o quarterback do Céu da C-Rox em 2023. O time já deu o indício que quer pegar de volta. Ele merece, é isso. Ele tem jogado por merecer, ele tem feito por merecer, ele tem jogado muito, muito bem o Dino Smith. E, assim, mas vamos ver como o Céu da Céu da Céu vai avaliar os quarterbacks no período pré-draft. Talvez eles se apaixonem por algum dos quarterbacks do mercado. Eu, particularmente, acho essa próxima classe pior do que muita gente acha. Não acho que tem nenhum cara que o Céu da Céu da Céu vai se apaixonar. Então, assim, a tendência é Céu, que fez um excelente draft agora, pegando o Kenneth Walker pegando o Emmanuel Lucas, pegando o Charles Cross assim, o Tarek Woolley também, a tendência é o Tarek Woolley continuar construindo o elenco no draft com o Daniel Smith de quarterback Vamos passar agora para o preview da rodada preview da semana 11, vamos começar pelo jogo que foi flex o primeiro flex da temporada que é quando um jogo que é da tarde passa para o horário nobre do domingo Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers em Los Angeles lá no Bodog, parceiro oficial de apostas no podcast Cara dos Esportes, crie sua conta com o meu link que está na descrição me ajuda bastante se você fizer isso Vitória dos Chiefs está pagando 1,33 dos Chargers 3,50, total 50 pontos handicap, Chiefs menos 7, Juju Smith-Schuster não treinou nessa quarta-feira que é algo importante, ele se tornou uma peça ele é o recebedor número 2 desse time atrás do Travis Kelsey que na área e Mike Williams treinaram nessa quarta-feira existe chance dos dois voltarem e é um time diferente do Chargers com o Keenan Allen e com o Mike Williams eu ainda tenho, mesmo com os dois em campo, eu ainda acho que é um ataque muito horizontal mas o Justin Herbert está passando bola para caras de de special teams de practice squad e voltar o Keenan Allen e o Mike Williams uma das melhores duplas wide receiver da NFL tornaria esse jogo uma cara totalmente diferente sem dúvida e a gente viu na semana 2 quando eles se enfrentaram foi um dos grandes jogos da carreira do Mike Williams o Mike Williams teve uma excelente partida e vale lembrar o Kansas City Chiefs ganhou por 27 a 24 se eu não estiver enganado mas o Chargers estava no jogo o Chargers estava meio que tentando encaminhar uma vitória até o Justin Herbert lançar aquela interceptação que foi retornada para 99 yards para touchdown a famosa chargeada exatamente mas os Chargers estavam no jogo e deram trabalho para o Kansas City Chiefs claro que hoje o Kansas City Chiefs é um dos times dá mais prazer de assistir é um time que vê jogadas os Chiefs vê o Patrick Mahomes e tudo mais então é um desafio muito grande para os Chargers mas os Chargers sabem como é ganhar desse Kansas City Chiefs desde nos últimos dois anos um dos times não varre a série é sempre um em um um em um o Kansas City Chiefs ganhou a primeira nessa e assim é o jogo do ano para os Chargers porque pelo menos até agora o time está dois jogos atrás dos Chiefs e não tem um critério de desempate se você perde esse você não só fica três mas aí você perde completamente o critério de desempate porque a série foi varrida um jogo muito interessante e a gente já viu esses Chargers tendo pelo menos sucesso ofensivo contra o Kansas City expectativa de um excelente jogo verdade eu acho que uma coisa para realmente a gente ficar de olho é a saúde desses wide receivers mesmo acho que tem um impacto muito grande eu vou de Kansas City Chiefs aqui mesmo que o Juju não jogue e o Mike Williams e o Kinn Allen joguem eu acho que esse time do Kansas City é melhor se o Juju Smith não jogar a gente vai ver o Kader Stunen mais envolvido por meu desespero e jogando bem eu vi aquele vídeo lá ficou bacana eu participo da NFL em 30 lá da NFL Brasil e o Rafa Martins foi falar que ele gostou muito do Kader Stunen eu tive que falar a verdade eu detestei mas eu acho que o Chiefs é melhor eles estão construindo algo bem interessante na secundária com os calouros o McDuff desde que voltou de lesão está jogando muito bem eu não iria de Chiefs menos 7 eu acho que é muito ponto mas eu acho que o Chiefs é um time bem melhor que o Chargers eu estou com a serência eu acho que o Chargers tem talento individual na defesa o Kader Stunen jogado bem o time 187 jogando bem como os 49ers mas é muito difícil apostar contra esse transfertivo um time que está dispensa comentário a consistência que esse time tem então eu acho que vai ser mais do que o que você falou o menos sugere mas eu também vou descansar vamos passar agora para New York Jets Alessio vamos falar de New York Jets e Patriots que eu pulei o outro jogo que está aqui o segundo mas eu volto para ele depois New York Jets e New England Patriots lá no Bulldog vitória dos Jets pagando 2,45 dos Patriots 1,58 total 38,5 handicap Patriots menos 3 esses times se enfrentaram os Patriots venceram por 20 às 17 eu falei no podcast passado no pós-rodada que o Jets tinha vencido várias pessoas me corrigiram com razão mas só pense que quando eu estou gravando esse podcast é no meio da madrugada depois de assistir 12 horas de futebol americano então meu cérebro está totalmente está só o está só o como é que fala só o pó enfim eu não eu não presumiria que porque os Patriots venceram o primeiro jogo eles vão repetir aqui porque eu não achei que os Patriots foram superiores aos Jets os Jets tiveram 120 jadas a mais de ataques se não me engano que os Patriots tiveram as 3 interceptações do Zach Wilson o McJones não jogou bem muito pelo contrário foi muito mal e os Patriots ganharam porque eles foram eles não cometeram tantos erros quanto os Jets mas os Jets avançaram com a bola melhor acho que a defesa dos Jets nesse momento é melhor que a do New England Patriots e eu acho que os Jets vencem aqui mesmo o jogo sendo em New England eu gosto dos Patriots para esse jogo de novo eu acho que tem aquele o fator do do Bulek que ele conseguiu anular muito bem a peça que ele quiser e a gente viu o pesadelo que foi para o Zach Wilson contra esse time duas semanas atrás três semanas atrás então assim e esse time dos Jets desde que o Bruce Hall saiu eles não tem conseguido tantos jogados explosivos principalmente correndo com a bola que é parte crucial desse sistema então assim os Patriots estão vindo de uma semana de folga e times bem treinados normalmente vão muito bem quando eles vêm de uma semana de folga os Patriots são uma derrota nos últimos cinco jogos se eu não me engano uma das vitórias inclui o New York Jets então assim eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o jogo que a gente viu recentemente significa que vai ser talvez uma bola desse jogo vai ser um placar equilibrado mas pelo fator Bilbolechev preparação do time com um pouco mais de tempo eu acho que os Patriots conseguem ganhar mais um Dallas Cowboys contra o Minnesota Vikings vitória dos Cowboys está pagando 1,83 o jogo é em Minnesota vitória dos Vikings pagando 2,0 total 47,5 Cowboys menos um e essa linha pegou muita gente surpresa Caio os Vikings serem underdogs os Cowboys serem favoritos do jogo em Minnesota mas é algo que a gente tem visto o mercado não compra muito os Vikings compra mais os Cowboys por mais que a campanha dos Vikings seja melhor você você concorda com o mercado que o Cowboys deveria ser favorito aqui? eu acho que eu concordo a gente olha para os Vikings é muito difícil não é sustentável o jeito que o time ganha eu acho que o Minnesota Vikings principalmente depois que eles fizeram com os Bills eles merecem muito mérito eles merecem crédito porque eles estão fazendo nessa temporada não é à toa que eles têm a melhor campanha da NFL empatada com o Philadelphia Eagles mas assim quando você está jogando quando você está numa partida que é um detalhe muito pequeno em todos os momentos você vai precisar de tal desse mínimo detalhe não é muito sustentável é quase que a questão dos turnovers se a gente fosse olhar individualmente para os jogadores e assim o Minnesota Vikings pode facilmente continuar ganhando mas eu acho que mais cedo ou mais tarde esse time vai precisar se impor mais contra os adversários eu não sei se eles estão preparados para isso ainda eu acho que está no caminho certo para conseguir isso com o Keck O'Connor talvez em um, dois anos para virar de fato uma superpotência mas os Cowboys vindo de uma derrota eles tinham tudo para ganhar contra os Packers a defesa dos Cowboys que é um dos piores jogos agora então a tendência é recuperar o Dak Prescott eu ainda acho que se você apertar ele ele vai conseguir fazer mais o teto do Dak Prescott ainda é muito alto enfim eu consigo entender o porquê que os Vikings não são favorecidos até é uma questão importante para apostar mas eu já estou adiantando o meu palpite é de Dallas nesse jogo eu vou de Dallas Cowboys também mas assim eu acho que é um jogo extremamente equilibrado e são dois times que eles têm forças e fraquezas diferentes mas no geral acho que isso bota tudo na conta são dois times de nível basicamente igual vai ser interessante esse matchup do Trevon Diggs contra o Justin Jefferson Trevon Diggs não segue wide receiver mas situação chave terceira descida acho que a gente vai ver ele no Justin Jefferson e acho que a gente vai ver o Patrick Peterson no CeeD Lambert que sim esse revival do Patrick Peterson vem falando há algum tempo já é bom que nessa eu me adiantei porque todo mundo acho que enxergou depois do jogo contra o Buffalo Bills que ele fez uma partida fantástica mas ele vinha uns 3, 4 anos em declínio e do nada voltou a jogar bem e é até curioso Kai você assim como eu a gente acompanha a NFL uns 15 anos por aí mais de 10 anos era uma discussão tão grande Patrick Peterson e Richard Sherman e Richard Sherman hoje em dia é comentarista na TV dos Estados Unidos e o Patrick Peterson ainda está jogando em alto nível sabe que isso desequilibra o famoso debate Richard Sherman e Patrick Peterson acho que não porque o auge do Richard Sherman foi algo absurdo apesar do auge do Patrick Peterson também ter sido algo espetacular acho que você bota os dois na balança não sei o Richard Sherman pra mim foi mais dominante no auge do que o Patrick Peterson o Chama teve times bem melhores também teve times bem melhores é aquela defesa mas eu acho que isso aí tem os dois lados eu acho que ao mesmo tempo que pode atrapalhar um pouco nesse quesito tua ajuda foi melhor também você fica muito mais marcado o Richard Sherman foi talvez o melhor jogador da possível melhor defesa da história da NFL isso também tem que pesar de certa forma mas o auge se você olhar na forma do Patrick Peterson é mais duradouro do que o do Richard Sherman e eu não digo nem por causa desse revival que ele está tendo agora não já tinha sido isso já estava sendo assim e o que ele tem feito esse ano espetacular a gente deu sorte a nossa geração desde quando a gente começou a assistir a NFL a gente viu muito o cornerback bom é impressionante porque a gente pega desde ali do final da carreira do Champs Bay a gente vê o Richard Sherman o Patrick Peterson enfim eu se eu tivesse que escolher um para ganhar um jogo eu ainda iria de Richard Sherman entre esses dois é que eu acho que são sim é a mesma posição mas os dois fazem um trabalho tão diferente também o Patrick Peterson é muito mais o cornerback tradicional que seguiu melhor o wide receiver do adversário e um atleta melhor do que o Richard Sherman fisicamente o que o Richard Sherman é muito alto tem mãos ótimas mas o Patrick Peterson muito mais rápido muito mais forte o Sherman era muito mais o cara de ficar no mesmo lado do campo ele não seguia o wide receiver eu ainda acho que a melhor versão do Patrick Peterson é melhor do que a melhor versão do Richard Sherman mas assim quando você vai discutir grandeza você começa a colocar outras coisas na equação acho que os dois são Hall of Famers acho que os dois provavelmente First Ballot é bem possível bem possível o Chama acho que pelas conquistas acho que ele tem uma probabilidade maior de repente o Patrick Peterson pode ter que esperar mas eu acho que a melhor versão do Patrick Peterson é melhor do que a melhor versão do Richard Sherman mas é assim não sei nem porque a gente está discutindo isso aqui ganhar um tempinho aqui palpite eu calbo você é Cowboys você é Cowboys é olho defesa dos Vikings melhorou muito contra o jogo terrestre tem sido uma das melhores nos últimos meses mais ou menos Tony Pollard tem sido uma parte grande desse jogo no ataque dos Cowboys então algo para a gente ficar de olho vamos seguir agora para o Monday Night Football Kyle San Francisco 49ers contra Arizona Cardinals é um jogo que se a gente se o 49ers é o time que a gente falou uns 20 minutos atrás que a gente acha que vai vencer a divisão eles não podem nem sonhar em ter dificuldade contra os Cardinals em hipótese alguma e é isso que tem faltado para os 49ers que é um time que no papel e você viu alguns jogos deles eles jogam muito melhor do que uma campanha 5-4 sugere mas é porque porque o 49ers ganha dois e perde uma falta um pouquinho mais de consistência para esse time falta escutar o conselho do Maestro Júnior de girar a faca exatamente o 49ers já ganhou dois jogos seguidos esse ano e perdeu em sequência ele vem de duas vitórias seguidas e eu acho que ganhar esse terceiro jogo como você falou para ganhar mais moral dentro da divisão pegando o Arizona Cardinals que talvez vai ter que jogar com o terceiro quarterback titular a gente até comentou sobre isso esse é o jogo para os 49ers meu palpite é San Francisco mas o Arizona talvez tenha a volta do Marquise Brown que vai voltar a treinar essa semana e talvez seja ativado para o jogo então talvez pode ter esse reforço mas meu palpite é San Francisco o meu cachorro o famoso dog dos esportes o Luke ele está fazendo uma confusão na sala menor ideia que está acontecendo menor ideia que está vazando aqui para o áudio também é porque ele ficou empolgado com a discussão com o Richard Sherman com o Patrick Chris verdade acho que agora vocês estão escutando o latido dele enfim Cleveland Browns contra Buffalo Bills vitória dos Browns no Bulldog está pagando 3,85 dos Bills 1,27 total é 43 handicap Bills menos 8,5 o Caio está pertinho lá de Buffalo quantos quilômetros de Buffalo Toronto? cara deve dar uns 50 quilômetros realmente eu não sei quilometragem não mas em uma hora uma hora e pouquinho chega lá então se ele está com frio lá Búfalo previsão de temperatura possivelmente negativa no domingo se prepara aí Caio bota o aquecedor aí para funcionar 50 centímetros de neve que é muita neve muita neve penso que é 50 centímetros e vai ficar até o joelho de neve que é importante porque porque neve traz um prejuízo menor do que chuva porque acho que quando a gente vê a previsão de neve muitas vezes a gente a tendência é ficar meio que em pânico aí o total a linha despenca e acaba na hora do jogo não está nevando tanto os caras limpam o campo e o jogo acontece normal tem que ficar de olho para apostas do vento o vento que realmente atrapalha porque se não estiver nevando muito na hora do jogo eles vão limpar o gramado e o impacto não é tão grande assim se tiver estranhamente se estiver nevando forte na hora do jogo acho que ajuda o Cleveland Browns por mais que o time da casa seja o Bills porque é o time que tem o melhor ataque terrestre da NFL o Cleveland Browns ele é construído para dar a bola 25 vezes para o Nick Chubb e 15 para o Kareem Hunt e ter mais sei lá 3 QB Snicks do Joe Kubrick Set que é o melhor quarterback da NFL em QB Snick pegou o cinturão que era do Tom Brady então estranhamente o clima pode atrapalhar o time da casa porque o Buffalo Bills nem sabe correr com a bola 30 vezes o Dave Singletary ele vai morrer não está acostumado dito tudo isso acho que duas derrotas consecutivas o Buffalo Bills não tem como você fingir a pressão que é para um time que é o favorito ao título ter perdido dois jogos consecutivos eu acho que eles vêm com neve sem neve eu acho que eles atropelam o Cleveland Browns só falando uma coisa da neve estão esperando talvez a maior nevasca da cidade desde 2007 em 2007 um jogo do Buffalo Bills teve que ir para Detroit justamente por causa da neve o Sean McDermott conversou hoje até falou que a NFL está ciente obviamente das condições climáticas mas não está considerando mudar o jogo ainda de lugar então é uma coisa para ficar de olho não acredito que vai acontecer mas nos próximos dois dias vai ter muita neve então pode acabar influenciando isso também verdade Caio New York Giants contra Detroit Lions jogo em Nova York vitória dos Lions pagando 2,45 dos Giants 1,58 total 46 pontos Giants são favoritos por 3 pontos que é 2,5 3 ao valor do time da casa qual a sua expectativa para esse jogo? um jogo muito interessante porque é um matchup estranho eu diria para os dois times a defesa dos Lions merece um pouquinho de mérito não pelo que ela tem feito porque ela não consegue ser uma defesa dominante em hipótese alguma mas ela tem conseguido fazer algumas jogadas específicas mudando o jogo os turnovers por exemplo forçou 3 turnovers contra os Packers e contra os Bears o Jeff Okura teve uma carinha interceptação então esse momento a defesa dos Lions é interessante mas dito isso a defesa dos Lions contra o jogo corrido vai ter que melhorar muito para conseguir parar o second bar que é justamente o que os Giants gostam de explorar então os Lions não ganham um jogo não ganham 3 jogos seguidos desde novembro de 2017 e eu acho que eles não vão conseguir ganhar pela primeira vez agora no palpite do New York Times Philadelphia Eagles contra o Indianapolis Colts jogo em Indianapolis vitória dos Eagles no do Bodog no Bodog está pagando 1,34 dos Colts 3,40 total 45 Eagles menos 6,5 é um jogo que o Philadelphia Eagles é superior em todos os aspectos mas tem um ponto importante que eu acho que se os Colts vencerem é o que a gente vai olhar e vai falar é dava pra a gente podia ter feito essa previsão porque os Colts voltou Jonathan Taylor escorreram muito com a bola contra os Raiders e ele foi efetivo e o Philadelphia Eagles desde que perdeu Jordan Davis tem dificuldades pra parar o jogo terrestre eles contrataram agora o Dalvin Tomlinson ex-Giants ex-Vikings que é pra pelo menos pegar alguns desses snaps do Jordan Davis eu ainda acho que os Eagles vencem e o Gorgeous Eagles menos 6,5 mas se os Colts vencerem vai ser aquele jogo que o Jonathan Taylor correu 35 vezes pra pra 190 jardas e 3 touchdowns porque é onde o Philadelphia Eagles tem o ponto fraco Caio Chicago Bears contra Atlanta Falcons vitória dos Bears pagando 2,35 do Falcons 1,62 total 50 gosto desse total over handicap Falcons menos 3 Bears deram 2 tiros nos pés aquele top 6 do Justin Fields e o extra point que o Cairo errou você confia que a gente consegue dar uma limpada no jogo deles? eu não confio muito não Gabriel mas eu confio menos ainda no Atlanta Falcons de conseguir se recuperar daquele jogo que eles fizeram correr ouro contra o Carolina Pantles então eu gosto dessa vitória dos Bears pagando mais de 2 e também gosto do over de pontos são duas defesas que cedem muitos pontos e são dois ataques que já mostraram esse ano que eles podem produzir principalmente os Bears nessa ascensão do Justin Fields o quarterback na história da NFL nunca teve tantas jardas corridas em jogos consecutivos como o Field nas duas últimas partidas os Bears fizeram 29 pontos pelo menos em 4 jogos seguidos mas perderam 3 muito porque teve esses erros e a competição os adversários não eram tão fáceis eu diria nesse jogo a defesa dos Falcons está muito mal eu acho que é só questão de tempo até o Atlanta Falcons colocar o Desmond Ritter em campo no lugar do Marcos Melhora então eu confio mais no ataque do Justin Fields do que nos Falcons por isso que eu vou de Chicago já passou da hora de colocar o Desmond Ritter em campo Carolina Panthers contra Baltimore Ravens o jogo em Baltimore vitória dos Panthers pagando 6,0 no Bodog 1,13 a dos Ravens total 43 Ravens menos 12 não gosto desse Ravens menos 12 é muito ponto para um time que tem dificuldade no ataque mas ainda assim eu acho que a equipe não deve ter dificuldades a história é o Baker Mayfield jogando contra um ex-rival divisão o PJ Walker está machucado o Baker Mayfield vai ser o titular o Sam Darnold vai ser o reserva dele só que assim o Baker Mayfield qualquer gráfico que você olhe de estatísticas avançadas na NFL se você bota ali um número que englobe o Baker Mayfield ali de mínimo de jogadas o Baker Mayfield é o pior por uma margem muito grande todas as estatísticas avançadas ele é o pior da NFL por uma margem muito grande então não espero uma melhora aqui acho que os Ravens vencem com facilidade mas eu não iria querer botar meu dinheiro em Ravens ganhando por pelo menos 12 pontos Kyle Washington Commanders contra Houston Texans Commanders vitória está pagando em 60 dos Texans 2,40 eu julguei em Houston total 40,5 handicap Commanders menos 3 é sustentável o que eles fizeram contra os Eagles convertendo tantas terceiras descidas provavelmente não mas eles não precisam nem ser tão sustentável nesse jogo por estar enfrentando o Houston Texans que é um time que hoje tem mais de 58% de chance de acordo com o SPN de ter a primeira escolha geral no próximo draft é um time que muita reconstrução não tem jogado bem e assim o Washington Commanders eu não acho que é sustentável mas a gente tem que dar crédito são 4 vitórias nos últimos 5 jogos é um time que ganhou do Philadelphia e fez um bom jogo contra o Minnesota Vikings esses são os dois times de melhor campanha na conferência nacional o Chase Young vai voltar nessa semana e claro essa linha defensiva que já é uma das melhores fica ainda melhor porque o melhor jogador do Fluminense o mais talentoso está voltando o Heineken a tendência é ele se manter titular mesmo com o Carson Wentz que vai estar elegível para voltar nessa semana retornando eu acho que o Heineken é o dono desse time o Carson Comell está num momento melhor tem mais talento individual então é meu palpite para esse jogo Los Angeles Rams contra o New Orleans Saints vitória dos Rams está pagando 2,80 no Bulldog do Saints em 45 total 39 handicap Saints menos 4,5 Saints já confirmaram que o Andy Dalton continuará como titular e o Andy Dalton é a cara do Dennis Allen do bem ou para o mal então não esperava muito diferente Rams o Cooper Cup foi colocado na Indy Reserve que basicamente se colocou o ataque dos Rams na Indy Reserve a gente não sabe ainda com certeza se o Matthew Stafford vai jogar ele está no protocolo de concussão ainda que se não tiver Stafford não tiver Cooper Cup por que a gente vai jogar esse jogo? tem e aí vai lá o Rams vence o jogo o Andy Dalton lança 3 interceptações e vence o jogo mas é é um jogo que não deve aparecer muito no Red Zone eu acho que os Saints vencem porque eu não consigo ver os Rams marcando pontos sem o Cooper Cup e sem o Matthew Stafford e enfim Caio Las Vegas Raiders contra Denver Broncos que jogo vitória dos Raiders no Bodog pagando 2,25 dos Broncos 1,69 total 41,5 Broncos favoritos por 2,5 pontos 2,5 pontos é o saldo do time que joga em casa então ao que tudo indica o Bodog vê aqui esses dois times como equivalentes são equivalentes em desastre na posição de Head Coach mas você consegue o que vai diferenciar esses dois times aqui eu acho que vai diferenciar a defesa dos Broncos porque é quase impossível você conseguir produzir algo pelo ar quando a gente faz essa defesa dos Broncos tem algo que esse time é bom é parando ataques aéreos são 11 jogos seguidos Gabriel é decidido por um ponto entre Raiders e Broncos que eles acabam perdendo 11 derrotas consecutivas entre os dois times possivelmente os dois treinadores mais pressionados da NFL hoje os dois que estão no primeiro ano de trabalho com os times que contrataram o Arena of Season é difícil a gente ter qualquer a gente olha para os Raiders a gente já viu o time produzindo mas eles não conseguem manter as lideranças e não conseguem ter a consistência os Broncos é diferente os Broncos não conseguem fazer nada mais no ataque na defesa é uma defesa muito sólida enfim eu não consigo confiar em nenhum para mim é talvez o jogo mais difícil de palpitar porque você não sabe o que você vai esperar eu vou dar um pouquinho de benefício da dúvida para a defesa dos Broncos então eu vou de Denver e o Denver Broncos lembrando que chegou em um dos Raiders esse ano mas assim jogo bem estranho como eu falei os dois treinadores mais pressionados da NFL até agora Cincinnati Bengals contra Pittsburgh Steelers o jogo que seria o Sunday Night Football originalmente vitória dos Bengals no Bulldog está pagando em 47 dos Steelers 2,75 total 41 pontos Bengals menos 4,5 a volta do TJ Watch é importante a defesa da equipe já jogou muito melhor contra o Saints nesse nesse domingo e vai pegar um Bengals que não tem o Jamar Chase né então não é assim o melhor que o mais que a diferença entre esses dois times como a gente vê na temporada seja grande eu acho que é um jogo que os Steelers podem engrossar como venceram na semana 1 foi na prorrogação foi e foi justamente o jogo que o TJ Watch machucou mas machucou o peitoral na prorrogação ele foi o melhor jogador em campo então assim é aquele grande jogo armadilha para o Cincinnati Bengals eu ainda acho que os Bengals vencem porque o ataque dos Steelers é bem complicado e eu não vou falar aqui sobre o novo running back dos Steelers que é o Jalen Warren Jalen Warren não draftado que jogou melhor do que o Nadir Harris chegou de primeira rodada na última semana eu não vou falar isso vocês sabem que eu não vou ficar repetindo isso mas enfim eu acho que os Bengals vencem aqui mas não acho que é tão simples assim para encerrar Kai vamos falar do Thursday Night Football agora então se você já está escutando na sexta-feira muito obrigado por ter escutado o podcast até a próxima se você estiver escutando na quinta-feira Tennessee Titans contra Green Bay Packers jogou em Green Bay vitória dos Titans pagando 2,45 do Packers 1,58 total 41 pontos Packers menos 3 é mais um é mais um degrau que os Packers vão subir ou o Mike Vrabel vai continuar vencendo todos os jogos ali por placares apertados porque ele é o que ele faz é absurdo o que ele tem feito e a gente pega um jogo esse dos Titans contra os Broncos que a defesa dos Broncos estava dominando o ataque dos Titans aí Tennessee consegue fazer aquele free figure e consegue ganhar o jogo é impressionante a comissão técnica dos Titans obviamente que é coordenada pelo Mike Vrabel que é o técnico do ano o que eles conseguem fazer é o segundo jogo de uma sequência bem complicada para o Green Bay porque foi Dallas agora Tennessee e depois o Green Bay Packers pega o Philadelphia Eagles então aquela vitória contra Dallas foi muito importante para os Packers ter qualquer chance ainda de fazer alguma coisa nessa temporada e ficou muito claro que se um jogador desse grupo de um jogador conseguir fazer um pouquinho a mais esse time vira muito mais competitivo do que está sendo foi o Christian Watson contra os Cowboys na semana 10 e eu acredito que os Packers eu acredito nesse momento dos Packers eu não acho que vai ser só uma faísca não acho que esse time dos Packers pode vingar pelo talento que eles têm na posição de running back pela questão do Rodgers e porque por exemplo a defesa dos Packers não é dominante mas quando mais precisa parece que eles sei lá sobem de produção como eles fizeram por exemplo com os Cowboys no momento decisivo e esse ataque dos Titans realmente não consegue fazer nada na semana curta menos preparação eu gosto mais dos Packers para esse jogo então é isso o preview da semana 11 da NFL Caio muito obrigado pela sua participação sigam ele lá no arroba Caio Miari cuidado com frio aí hein valeu Gabriel grande abraço para o mundo que tem então é isso pessoal o podcast cara dos esportes volta nessa quinta-feira com o nosso programa semanal de NBA sexta-feira exclusivo para apoiadores o programa sobre o Thursday Night Football e no domingo tradicional pós-rodada então até a próxima tchau